E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. No vídeo anterior, galera, acabei de postar, eu ensinei para vocês como trocar o fundo do story, como deixar colorido ou com cor sólida. Então, se você quer aprender, clica no card que eu vou deixar aqui em cima, porque no vídeo de hoje você vai aprender como deixar a tela do seu PC sempre ligada. Porque, por exemplo, às vezes você deixa a tela inativa, vai, por exemplo, tomar um banho e deixa o computador aqui com a tela ligada. Só que o computador, ele tem uma... nas configurações tem a opção de suspensão. Então, se você não configurar, ele vai desligar com um certo tempo em que ele estiver inativo. Então, a gente vai desativar, que ele desligue após tantas horas de inatividade, tá? Vou mostrar para vocês aqui, a gente vai abrir o menu iniciar, ó, que é esse menu aqui normal. E nós vamos nas configurações do nosso computador. Então, menu iniciar, ícone de engrenagem, configurações. Aí, entrando aqui em configurações, nós temos todas essas opções aqui, essas categorias de configurações. A gente vai clicar na primeira opção, que é a opção sistema, com o iconezinho de notebook. Que está escrito aqui, ó, tela, som, notificações e energia. Então, eu vou clicar nessa opção. Ó, beleza. Aí, aqui a gente consegue fazer algumas configurações de vídeo, brilho do notebook ou computador e luz noturna, né? Então, a gente vai clicar aqui na opção, que é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta opção, que é energia e suspensão. Energia e suspensão. E aqui, galera, nós temos, olha só, energia e suspensão, tela. Com energia da bateria, desligar após 5 horas. O meu eu coloquei 5 horas. Por quê? Quer dizer que, enquanto eu estiver com o meu carregador desconectado, né? Sem o carregador ligado no notebook, por exemplo. Caso o seu seja computador, você desconsidera isso. Então, com energia da bateria somente, ele desliga após 5 horas de inatividade. Porque eu coloquei o máximo, mas normalmente está a 10 minutos, tá? Eu coloquei 5 horas porque é a última opção. Ou eu acredito que tem uma opção também nunca. Olha só. Então, a melhor opção é que você coloque nunca, em todos, tá? Porque ele não vai nem desligar, nem suspender. Suspender é quando ele só apaga e quando você liga de novo pelo botão do computador, ele está lá do mesmo jeito. Só que eu também não gosto muito não, porque às vezes demora muito. E aqui, olha. Então, para ele não desligar nunca, para a tela do seu computador não desligar nunca, você vai precisar colocar nunca nas quatro opções. Tanto em tela quanto suspender. Que quer dizer que, mesmo se você sair e largar ele o dia inteiro ligado, desse jeito ele não vai desligar em hipótese nenhuma. A tela vai ficar o tempo todo ligada, tá? Então, praticamente, você só vai colocar nunca nas quatro opções e pronto. A partir daí, você pode fechar ali em cima e pronto. Seu computador ou notebook não vai mais desligar. A tela não vai desligar sozinha mais. Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários, que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!